Pobre Deus, a paz do Senhor Jesus pra você que está aí mais uma vez com a gente nesta noite, neste momento, chegando aí próxima meia-noite, mais uma vez estamos convidando você pra estar com a gente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Antes de eu trazer a oração, eu quero trazer uma rápida palavra pra você. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, que a grande causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então, por mais que você esteja enfrentando um problema, por mais que você esteja enfrentando aí uma causa, seja ela na justiça, seja ela no teu casamento, seja ela na tua vida profissional, Eu não sei qual problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer pra você que existe um Deus vivo, que está contemplando o dos céus neste exato momento da tua vida, e que você não está sozinho nesta batalha. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para orar pela tua vida, para que a gente possa orar junto, para que eu possa compartilhar a minha fé aliada à sua fé, num único propósito. Amém? Cria nisso. Para agora um minuto, liga-te no céu, que é hora de falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante há milhares de pessoas que formam esta cadeia de oração. Senhor, vai ao encontro, ó Deus, desta pessoa e coloque essa pessoa no braço. Passa com ela esse momento de adversidade que ela não pode passar sozinha, Senhor. A prova vem e quando a prova chega, Senhor, muitas vezes queremos desistir, abandonar tudo e ir embora. Mas é a tua misericórdia, é o teu amor que nos sustenta, Senhor. Neste momento eu te peço, estenda as teus mãos. Deus, usa de misericórdia com os teus filhos aqui na face da terra. Vai tocando agora na vida de cada um e comigo ora para que eles possam receber, meu Pai. Alívio, que o bálsamo possa escorrer, meu Pai, e venha assarar esta ferida. Meu Deus amado, faz segundo o teu querer, segundo a tua misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados cometemos constantemente até sem querer. Mas escuta este clamor, meu Pai, escuta essa oração. Visita, meu Pai, esta pessoa que está no hospital, esse jovem, esse ancião, esta criança, Deus. Começa a fazer agora a tua obra. Eu quero, neste momento, meu Deus, liberar um milagre na vida desta pessoa, utilizando o nome de Jesus. Eu determino, Senhor, que agora, neste momento, essa pessoa possa receber a tua presença e que haja um milagre em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, diga glória a Deus. Recebe da parte de Deus um grande milagre. Tenha certeza que o Senhor te visitou nesta oração. Falo isso com convicção, porque eu sei que Ele te visitou. Toma posse aí de um grande milagre. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo agora com 20 amigos. Abençoe vidas por intermédio desse ministério. Seja abençoado aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, glória a Deus e até a próxima oração, se Deus quiser.